Fala galera do YouTube, hoje eu vou voltar mostrando pra vocês como fazer um canhão e ao mesmo tempo destruir essas casas tudo aqui, porque todo mundo aqui eu não gosto deles, eles estão mal agradecidos, então eu vou me vingar fazendo um canhão de TNT com eles, e já deixa o like nesse vídeo, já se inscreva no canal e ativa o sininho pra receber todos os vídeos e bora pro vídeo Bom, eu lembro de cabeça um canhão aqui, calma aí, já volto Bom, eu fui ali ter certeza se o negócio ali, e já voltei Só deixa eu quebrar essas flores aqui, porque eu quero começar fazendo virado pra lá assim, ali tem o rio né, caso eu precisar de balde, vou precisar de blocos né, não precisa ser de quartos mas eu gosto de quartos É aqui, um, dois, três, calma aí Aqui Um aqui TNT vai ficar aqui Então vai uma laje aqui Aqui Mais um aqui Completa aqui, deixa eu ver É, coloco o TNT aqui, só que depois Olha, eu nem sabia que o TNT era tão fácil de quebrar Tá Vamos cobrir aqui Vamos cobrir aqui Sai daí a aldeia Ai ai Agora aqui ó, é obrigatório esse bloquinho aqui Às vezes vocês, é, alguém gosta de economizar nas coisas e não coloca os blocos aqui nas laterais Só pra ficar, é, só pra economizar Mas isso aqui não é pra ficar bonitinho não, é porque é importante pra passar redstone aqui Eita, cadê o meu quarto Ai, não tem muito aqui ainda É, colocado É isso aí Coloca Três TNT aqui Ih, eu esqueci do botão Ih, eu esqueci do botão Ih, galera Vou ter que procurar um botão aqui Vou procurar nessas ilas aqui Então vou dar um corte no vídeo Bom, já consegui o botão É, agora Será que eu tenho bastante repetidor? Ah, tem, né Só usa seis Então, vamos colocar um botãozinho aqui Aqui, aqui, aqui e aqui Redstone é tudo aqui Aí aqui ó, vamos colocar outra redstone É bom que vocês já vão aprendendo e mostrando aquela vida ali E essa, ela é uma seed bem legal aqui Eu tava passeando pelo meu mundo e pensei Eu vou criar uma seed É, seed é semente, né Eu acho Aí eu Eu coloquei essa seed aqui Eu vou deixar Eu Vocês nascem bem do lado dela aqui E ela tem quatro ferreiros E É Aí vocês Vão digitar Os números que eu vou deixar Na descrição E Ainda não tá pronto, né Vou colocar uma loja aqui E colocar os delay Do delay Tocar uma vez nos repetidores Uma vez só Ah, pode colocar qualquer delay Sem delay não pode ser Não? Não Era minha mãe falando comigo ali É Bom, vamos testar Qualquer coisa eu Mudo o delay ali Mas Ah, é melhor colocar no No último No penúltimo delay Vamos clicar mais uma vez ali Vamos ver Vamos ver Vamos assistir Ai Ai Eita Lançou muito longe Meu Deus Lançou muito longe Caramba Nem chegou perto dessa vila Ai 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 Vamos colocar no No primeiro delay Sem delay Vamos ver Vamos ver o que que acontece Sem delay Vamos colocar Tem aqui Aqui Vamos ver Nem lançou direito Oxi Né ovelha Você também Machucou Machucou Então Esse canhão aqui Vamos dispensar ele Porque ele é muito longe Ou talvez não Se a gente fizer Mais pra lá Vamos quebrar Esses blocos aqui Calma Deixa eu pegar Minha E aí Mas vocês já aprenderam Como fazer Um caminho Eita Eu tô perdendo Meus blocos Só vou pegar As setstone Mesmo E os Quardos Eu vou deixar É bom que vai explodir Aquele canhão Junto ali Bom Vou dar um corte No vídeo E vou fazer Então Vou colocar Água aqui Uma TNT Aqui E aqui Eu acho É Eu espero Que não Se tô longe Assim Né Bom Vamos colocar Aqui Eu tenho Bastante Redstone Ainda Vamos colocar Aqui Os repetidores Bom Vamos colocar No Terceiro Delay No penúltimo Delay Né Vamos ver Ah Eu sempre Levo Dono Com isso Você viu A TNT Sumiu Vamos colocar No último Então Ah Eu coloquei Botão Aqui Eu não presto Atenção Nas coisas Só A TNT Aqui Aqui E aqui Vamos ver Olha O tanto Que a TNT Foi longe Ah Não A TNT Foi muito longe Eu acho Que eu vou ter Que fazer Outro Tipo De TNT Então Eu vou ter Que pegar Uma alavanca Eu vou Procurar Uma alavanca E já Volto Bom Já consegui A alavanca Eu Acho Que é Assim Minha Vou Destruir Essa Casa Aqui 1 2 3 4 5 6 7 Aqui Aqui Opa Ah Vou deixar Não vai Fazer nada Mesmo Só não sei Se eu vou ter Bloco O suficiente Qualquer coisa Eu faço Com outro bloco E eu acho Que é isso Né Assim Será Bom Eu acho Que é Assim Aí Cobre Tudo Aqui Outro Aqui Aqui Uma alavanca Aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui Outra Aqui Foi assim Que eu aprendi Esse outro Canhão Aqui Acende Esse Primeiro E depois Esse 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 aqui Vai dar certo Você vem cá Ah Foi muito longe Não foi? Foi aqui Atrás Não foi? Não deu nada De destruição Que louco Meu Então Vamos Colocar Mais TNT Aqui Então Ai Gente Eu sou Muito Desatencioso Vamos Não Ai Meu Deus do céu Melhor Fugir Quebrei Nada Não Tá Bom Vamos ver Agora Será? Destruiu Mais Perto Destruiu Essa casa Vamos Vamos Colocar Mais Aqui Porque Os Aldeões Estão Estão Decepcionados Ah Não De novo Não Eu Sempre Esqueço Vamos Ligar Aqui Qualquer Coisa Se não Der Certo Eu Tento Depois Destruir Essa Vila Mas É Esse O Canhão Galera São Esses Dois Canhões Que Eu Eita Esse Daqui Foi Bravo Parece Será Que Ele Explodiu Foi Aqui Dois